A polícia militar apresentou aqui no NISC, Núcleo Integrado de Segurança Comunitária, o Leonardo Gomes de Lima. Ele tem 39 anos, é natural de Lagoa dos Gatos, mas mora aqui no bairro do Salgado. Informação que ele bebeu muito, bebeu, bebeu, bebeu e chegou em um veículo, um Fiat aqui no bairro do Salgado e começou a quebrar. Ele foi apresentado ao estado desse cidadão, como é que ele está? Totalmente embriagado, chegou até a agredir policiais militares, né? Por que você fez isso? Eu vou saber do Cabo Ítalo? Cabo, foi o que aconteceu, Cabo? Diga aí. Nós fomos solicitados pela central do batalhão, que tinha um cidadão, esse cidadão estava numa rua ali no Salgado, com uma pedrazinha, quebrou o carro de um cidadão todinho e estava virado. Nós levamos ele para o hospital para ser medicado, chegou lá no hospital, tiramos a algema dele, que ele estava sendo medicado, ele agrediu o colega nosso, um cabo, com uma... com uma na cabeça, cortou com alguém. O Cabo Salvador? Cabo Salvador. Aí trouxemos ele para aqui agora para ser tomado as medidas de cabeça. Chegou até a quebrar os seus óculos, senhor? Foi, quebrou meus óculos. O procedimento vai ser feito aqui, na segunda delegacia, já que isso aconteceu no Salgado. E outro procedimento na terceira delegacia. Aí com você, Adeildo! Como é que faz? É com você, como é? Adeildo. Adeilso? Silveiras. E aí, foi o quê? Foi muita cachaça, foi? Só pode. Só pode. Foi o quê? Pitu, cana... Eu só bebo latinha. Latinha. Foram quantas latinhas? É, umas quatro. Quatro. E qual foi o tira gosto? Linguiça. Linguiça, né? Vai ter maconha na jogada, não? Eu sou um cara homem, meu velho. Você é o quê? Eu sou um cara homem. Você é o quê? Não me tire de tempo, isso. Tá arrependido, não. Eu arrependido de quê? Agredi um policial, rapaz. Eu arrependido. Agredi um policial no hospital, foi fazer um... Mas eu não tava lembrado disso, não. Não tava, não. Tava, não. Tava muito doido, né? É, por causa de cachaça, né? É, mas vai deixar essa cachaça, não vai? Só pode. A gente... Você foi quebrar o carro do rapaz? Eu quebrei porque eu tava muito doido, meu velho. É, muito doidão, né? Se eu tivesse bom, eu ia quebrar. Quem era? Não ia. Não ia. Já fosse preso alguma vez? Eu não sei quantas vezes. Só cachaça. Só cachaça. Eu vou fazer o quê? Mas deixa essa vida, rapaz. O quê? De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e... E gosto de tirar... Tirar onda, né? Tirar uma ondinha, né? Quebrou o carro do rapaz? Eu não me lembro, eu não me lembro. Agrediu o policial. Pode filmar, pode filmar aí. Pode filmar. Oi, eu tô dizendo a verdade. Tá entendendo? Pode filmar, não pode? Pode, apoio. Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Foi muita macarra. Ai! De novo, de novo. Ai! Muito bem. Cachaça, cachaça. Como é, rapaz? Cachaça, cachaça. De novo. Toma cachaça, cachaça. Muito bem. Coimar...